É isso aí galera do GMP AG, aqui é o professor Horácio para deixar uma mensagem de boa Páscoa para todo mundo. E lembrando que a palavra Páscoa vem do hebraico, paz, significa passagem. Na cultura judaica a Páscoa é comemorada porque Deus, Javé, libertou o povo judeu da escravidão no Egito Antigo. Na cultura cristã, seja ela católica, ortodoxa ou protestante, essas três grandes vertentes do cristianismo, a Páscoa tem também o significado de passagem da morte para a vida, fala da ressurreição de Cristo. De uma certa forma, seja você judeu, cristão ou não tenha religião nenhuma, a Páscoa deve ser algo que nos leve a entender que a nossa vida é feita de passagens. Nós vamos passar por essa fase, vamos estar daqui a pouco juntos e eu espero que todos tenham ótima Páscoa, que Deus proteja e abençoe cada um. Um grande abraço, valeu! Procaio aqui, mandando uma mensagem para vocês de Páscoa. Que a gente lembre da Páscoa não simplesmente como um comércio para ovos, mas que a gente lembre de coração o verdadeiro significado, que nada mais é do que a ressurreição de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica a dica e em nome de Jesus, fica em casa. Beijo, fica com Deus. Olá, sou o professor Wender. Eu queria desejar a todos os alunos e seus familiares uma feliz Páscoa repleta de muita saúde e que Jesus possa envolver a todos com muito amor e com muito carinho. Olá, aqui é o professor Orlando, professor de tecnologia. Vim aqui desejar a todos uma feliz Páscoa. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Adinho passando para desejar para todos uma feliz Páscoa e que Deus abençoe o lar de vocês, tá bom? Curtem a Páscoa com muita alegria e com muito amor. Até mais! Marinha, tudo bem com vocês? Procacá vem aqui desejar uma feliz Páscoa, pessoal! Tchau! Tchau! Passando para desejar uma feliz Páscoa para todos, uma Páscoa cheia de amor, de felicidade e de doçuras. Beijo! Olá, aqui é a Procaldinha. Estou passando para desejar a todos uma feliz Páscoa cheia de amor, de paz e de muita saúde. Olá, que a nossa esperança renasca nesta Páscoa. Feliz Páscoa a todos! Feliz Páscoa! Olá, turminha. Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa com muitas salvas e minhas. Beijo! Passando aqui para desejar para vocês uma feliz Páscoa. Happy Easter! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!